Oi gente, eu me chamo Letícia, sejam muito bem-vindos ao canal Letícia Artes. O vídeo de hoje é mais um do lixo ao luxo. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu decorei essas garrafas, que são garrafas de bebidas que provavelmente vão ser jogadas fora, mas aqui eu transformei ela em um luxo só. E pra completar esse kit espelhado que eu tenho, eu fiz esses porta-copos super fáceis e rápidos de fazer, gente. E eles eu ensino lá no aplicativo Vigo Vídeo. Se você ainda não conhece o aplicativo, baixa lá na Play Store, no seu celular, e começa a me seguir por lá também, que os vídeos lá são muito bacanas e super rapidinhos. Então, me segue por lá. E pra começar, a gente vai precisar de garrafas. Essas garrafas têm que estar bem limpinhas e secas. Eu vou usar essa daqui, que é de um whisky, se eu não me engano, e essa daqui que eu ganhei, que é de uma cachaça de milho lá de Minas, que parece mais um licor, gente. Uma delícia. Já tá bem no finalzinho. Eu vou reaproveitar ela. Também vamos precisar de tiras de espelho. Essas mantas espelhadas são lá da Espelhos Artes Cristal, que já é parceira do canal há algum tempo. E lá tem vários modelinhos. Eu vou deixar no box de informações pra você ir lá conhecer. As colas que nós vamos usar aqui, que você pode usar, são essas daqui. A cola branca, que é essa cola que eu recomendo, que é da Cascores, extra forte. Ela demora um pouquinho mais pra colar. Também tem a cola instantânea, que é bem rápida. Tem a cola de silicone, que é um pouquinho mais espessa. E tem essa cola universal, que é pra artesanato. Então, todas essas você pode usar. Eu vou começar aqui usando esse espelhinho filetado. A medida dele é 4 cm por meio centímetro, tá? Cada filetinho de espelho. Eu vou deixar aí no link, pra vocês irem direto lá. A primeira colagem que eu fiz aqui foi com a cola branca, pra vocês verem que também dá certo. Só que tem que ter muita paciência, porque essa cola, ela demora bastante pra secar. Então, ela fica escorregando. Em algumas posições, como vocês vão ver aqui, a gente tem que ficar apoiando, segurando, botar uma fita crepe, alguma coisa pra segurar, pra terminar o trabalho. Tá? Então, ela demora bem mais que a outra. Eu recorto aqui, ó. Na própria tirinha, ela tem uma mantinha de tule por trás dela, que segura esses vidrinhos, esses espelhinhos. Então, é bem fácil de recortar aqui na medida, tá? Como eu quero um trabalho mais rápido, gente, eu vou usar a cola instantânea, que é bem rapidinha, mas você também tem que ter bastante cuidado na hora de colar. Porque essa cola, se ela tiver algum contato com o espelho, ela vai deixar o material todo esbranquiçado e depois você não consegue tirar com facilidade, tá? E tem que ser uma colagem, assim, bem precisa. Bem rapidinho, colou, pronta. Então, pra quem não tem muita habilidade, é melhor a cola de silicone ou aquela cola de artesanato, né? Que é o universal. Eu também coloquei essa tirinha aqui no gargalo. E aqui eu apliquei um pedaço da fita durex pra poder segurar. Como vocês estão vendo aqui, eu tô usando a cola universal. Porque nessa partezinha eu vou deixar um pedaço do vidro aparente e ela fica toda transparente. Essa colinha, ela não tem problema e ela cola super rápido. Ficou assim. Agora eu vou botar uma tirinha do espelhinho menor, que é o espelhinho, se eu não me engano, a medida dele é o micro 4x4mm. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês, tá? E já tá pronta essa garrafa. Pra segunda garrafa, eu vou encapar ela totalmente com esses espelhinhos menores. Essa daqui é uma manta espelhada, mas ela também tem na medida a tira, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá? Então, primeiro eu coloquei a parte que tá mais retinha com uma parte maior da tira de espelho, bem larguinha. E onde ela vai ficando arredondada, eu tirei umas tiras bem fininhas, recortei. E fui colando essa tirinha uma a uma, modelando, fazendo com que ela pegasse o formato da garrafa. Até aqui em cima, tá? Então, eu vou colocar o espelhinho tanto no fundo, ó, como ali perto do gargalo. E na tampinha, eu tenho esse espelhinho que também é da Espelho Arte Cristal, que eu vou deixar um link aqui no card pra você ver um espelho decorativo que eu fiz com elas também. Então, eu botei ela ali, deu certinho pra fazer um acabamento. E em volta, eu coloquei essa tirinha aqui. Então, a tampa também ficou bem bonita. Se ficar algum espacinho faltando, você preenche com um pedacinho de espelho. Dá pra cortar com a tesoura, tá, gente? Com bastante cuidado, você corta o espelhinho e encaixa ali. E vai ficar assim. Depois, é só você decorar aí a sua mesa de centro ou o seu bar, aonde você quiser colocar. Eu usei essa pedrinha ali como tampa, da outra que não tinha. Eu acho que ficou bem legal, com uma cara bem indiana, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um joinha aí no vídeo. Se por acaso você fez aí na sua casa também, quiser que eu veja a sua foto, coloca uma foto na sua rede social com a hashtag LeticiaArte. Porque assim eu vou encontrar a sua foto e vou comentar embaixo dela. Se não for inscrito por aqui ainda, aproveita e se inscreva aqui no canal. Clica nesse sininho que eu tô te mostrando aí, porque assim você vai receber a notificação dos vídeos que eu posto duas vezes por semana, pra inspirar você que tá aí do outro lado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo.